No Rio de Janeiro, a produção acadêmica é colocada a serviço do desenvolvimento do Estado. Pesquisadores de diferentes vertentes se reúnem na UERJ para debater problemas e propostas para o Rio no pós-pandemia. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Os encontros UERJ com o RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia, tem acontecido ao longo de todo o mês de maio, reunindo especialistas da universidade e de outras instituições que debatem o desenvolvimento social e econômico das diferentes regiões do Estado. A pandemia alterou toda a vida da gente, alterou as relações na economia, na sustentabilidade, na inovação e é o momento da gente refletir, é papel da universidade provocar essas reflexões. Oportunidade de estreitar os laços entre a universidade e a comunidade. É justamente mostrar para a sociedade o que a universidade faz que, às vezes, as pessoas não têm ideia, às vezes as pessoas pensam que o conhecimento gerado na universidade é simplesmente para a formação de pessoal, para o ensino, mas a universidade gera muito conhecimento que melhora a qualidade de vida das pessoas, né? E isso é incremental e esse é a cada momento que acontece. O ciclo de debates põe em evidência a produção acadêmica para assuntos-chave para o desenvolvimento do Estado, assim como as soluções e caminhos para problemas estruturais que deveriam estar em pauta nesse ano eleitoral e sobre os quais a população precisa estar informada. Esse é um ano muito estratégico para o Brasil, de maneira geral, e para o Rio de Janeiro em particular, né? Vivemos agora um momento de regime de recuperação fiscal. Então, todas essas temáticas que a gente vem abordando no evento, elas têm mais importância ainda, né? Nesse ano. Então, a gente tem discutido bastante sobre comunicação da ciência, sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade, saúde. A professora Letícia Cotrim, por exemplo, ressalta a ausência do debate sobre as questões climáticas, que afetam diretamente a vida e a economia no Rio. Até agora, eu não ouvi um candidato falar sobre clima, sobre adaptação ou sobre mitigação. Nenhum. No espectro todo que a gente tem aí. Então, isso é muito sério. Eu acho que as pessoas têm que ficar mais ligadas nisso. E não só os políticos e prováveis candidatos, mas, assim, o eleitor. Porque a gente é que elege. Então, a gente escolhe as pessoas que têm essa consciência, que vão representar o que a gente precisa, não o que eles querem, é o que a gente precisa. Essa que é a função de um deputado, de um governador. E, né, tomar as ações, porque algumas coisas a gente pode fazer no dia a dia. Economizar energia, usar mais transporte público, evitar uso de plástico, de coisas, né, de uso único. Mas, assim, coisas grandes de fornecimento de energia sustentável, aplicar dinheiro, por exemplo, tudo isso que vem de óleo e gás do Rio de Janeiro, ser aplicado numa transição para descarbonizar a economia. Tudo isso é muito importante. A gente tem que fazer isso e tem que fazer isso. O tempo está ficando cada vez mais curto. Ou a discussão urgente sobre a revisão da lei de cotas raciais, marcada para este ano, e o futuro da educação brasileira. É o momento, então, de o Estado brasileiro repensar toda essa política genocida e epistemicida e viabilizar políticas diferenciadas, né, cotas e outras políticas diferenciadas, para que esses povos estejam dentro das instituições de ensino superior, produzindo conhecimento para a gestão dos seus territórios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.